Sete livros didáticos, cada um de uma disciplina diferente, devem ser posicionados lado a lado, ou seja, ideia de fila, em uma estante, de forma que os livros de física, química e matemática, olha a palavrinha mágica, questãozinha muito tradicional, fiquem sempre juntos, em qualquer ordem. O número de maneiras diferentes em que esses livros podem ser posicionados, pessoal, questãozinha que passa a ideia de fila, livros, pessoas, ideia de fila, ideia de lado a lado, ideia de fila, essa questão é de permutação. Resumindo, apareceu a ideia de fila, a questão é de que, Marcão? A questão é de permutação, ou seja, número de trocas, permutar é trocar. E quem vai dar o número de trocas? Quem vai dar o número das permutações? Qual é a ferramenta matemática que nós utilizamos? O fatorial. É só você aplicar a ideia do fatorial. O número de trocas é sempre dado pelo fatorial do número de elementos. É só você gravar isso. Quer saber o número de trocas? O número de permutações? Pega o fatorial do número de elementos. Aí eu vou criar aqui uma fila. Vou colocar os livros lado a lado para você entender. Foram sete livros, não é isso? Eu vou colocar aqui. Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5, livro 6, livro 7. A ideia de fila. Deu a ideia de fila, a questão é de quê? Coloca aí no bate-papo. A questão é de quê? De permutação. E quem dá o resultado? Quem dá o valor das trocas, das permutações? É o fatorial do número de elementos. Agora eu tenho que saber o número de elementos dessa minha fila. Só que ele colocou ali, pessoal, uma situaçãozinha. Que se o aluno der a mole, ele erra. Qual é a situação que o cara criou aqui? Ele fala que o livro de Física, Química e Matemática estejam sempre juntos em qualquer ordem. Então eu vou considerar que os três primeiros sejam esses livros. Física, Química e Matemática. Sempre que ele falar que os elementos estão juntos, na hora da troca, esses caras contam com um elemento só. Aí nós utilizamos a técnica do bloco. Então quantos elementos nós temos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco. Então seria cinco fatorial. Exato. Então quem dá o número de trocas? É o fatorial do número de elementos. Bloco, ó. Um. Um elemento. Dois, três, quatro, cinco. Então a permutação seria cinco fatorial. Só que você tem que colocar aqui também, pessoal, a permutação dentro do bloco. Por quê? Ele falou em qualquer ordem. Ah, Marcão, quando ele falar em qualquer ordem, vai ter permutação dentro do bloco? Sim. Então concluindo a ideia. Conclusão. Cinco fatorial vezes três fatorial. Aí ficou fácil, pessoal. Cinco fatorial. Quem é cinco fatorial? Deixa eu colocar aqui. Quem é cinco fatorial? É cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Vai dar 120, não é isso? Lindão. Quem é três fatorial? Coloca aí no bate-papo pra mim. Quero a sua participação. Quem é três fatorial? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Não tem água. Nem trouxe água pra mim. Quem é três fatorial, pessoal? Vamos lá. É três vezes dois vezes um. Vai dar quanto? Seis. 120 vezes seis vai dar quanto? 720. Gabarito. Letra A. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.